Volta pro Ituano, pode ser batida direto, ele vai cruzar, então manda aqui ó, mais fácil, mais tranquilo N11, acha espaço, vamos lá pra dentro da área, limpou bonito, olha o garoto São dois, volta pra ele, bateu no ângulo, que golaço Salve, salve rapaziada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do N11 O garoto já tá se aquecendo aí, porque o vídeo de hoje tu tá ligado né Promete, promete muito, a gente tá tentando a permanência aí no G4 E sonhando sim senhoras e senhores, com uma vaga na próxima Libertadores Galera, sempre comentando as chuteiras que a gente deve utilizar, tanto aqui quanto lá no meu Instagram E a da vez cara, cada episódio no mínimo uma diferente A gente já usou muitas da Puma, uma apenas da Nike e uma apenas da Adidas A que eu vou escolher dessa vez vai ser da Nike, uma que já foi do Cristiano Ronaldo ó, personalizada Enquanto ele não tem barba, como vocês estão ligados, o bigodinho de cafajeste vai aparecendo E olha o visu de hoje mano, aquele moicano que o Neymar utilizava aí pelo menos nos tempos de Santos e Barcelona Na nossa agenda, sétima rodada do Brasileiro contra o Havaí Depois dois dias de descanso pra encararmos o Vasco Ainda tem o Cruzeiro, tem o RB Bragantino, Grêmio Novo Horizontino E aí uma boa pausa pra ter um reforço físico e melhorar o overall Vamos encarar o Goiás, o Inter, talvez o Palmeiras Onde vai abrir a janela de transferências A nossa posição até o momento, quarto lugar, espetacular né, fora de série E o único time que ainda não perdeu e nem empatou é o Palmeiras 100% lá com 18% Vocês estão comentando bastante, a gente tá tentando subir o overall Mas tá estagnado aí no 72% Então vamos aproveitar o esquema e melhorar agora a nossa habilidade em dribles E essa habilidade é o controle de domínio Que permite o controle de domínio para fazer pintas e giros Como a gente tá abusando da habilidade, né, que é evoluir máximo do máximo O drible segue 100% Mas tiramos em chute, tiramos um em passe e tiramos três em velocidade, cara E eu quero adquirir essa habilidade aí com 67 dias Nada de enrolação, só vamos aí pro primeiro jogão que é no Noveli Júnior Rituano vs Havaí Explode, arrebenta, o esquema é o de sempre Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram e tá curtindo o Futebol Mobile Confira o nosso canal de Futebol Mobile, o Geração Gamer 2 Link tá na descrição desse vídeo E autoriza aí, vamos lá bigodinho de cafajeste com chuteira do Cristiano E cabelo do velho não, do novo Ney Já vai encostando aí, vamos lá que é tua, mano Meteu bola ali longa aí, vai acertar essa cacetada A gente ameaçou o chute no primeiro momento Vamos, vamos, vamos N11 prepara ali, tentou passar, passou de novo Com a perna direita Tem bola na rede e tem Gol Do Ituano Rock'n'roll pro N11 Comemora, joga a guitarra longe Bota a bola lá dentro, eu tô falando, véi Essa defesa do Havaí tá de sacanagem N11, penteia pra lá, traz ela pro meio Olhou, bateu pro gol A gente tem que adquirir habilidade de chute longo Comeu mosca, playboy Comeu mosca Vamos lá, N11 Vamos lá, garoto, vamos, garoto Dá aquela penteada, espera o contato Ah, véio Não deu Vamos, time, vamos Trabalha a jogada no meio N11 tá pedindo o feito louco, mas ela não chega Vai de pé em pé Aí erraram Vai, tenta mais uma Desiste, não Não desanima N11 E limpou Chegou Bateu Explodiu na zaga Apesar da pressão, a gente só tá ganhando de 1x0 O Havaí tá começando a gostar do jogo Só que agora não vai dar Eles não tem contra-ataque N11 já trabalha Já passou Já tá correndo Disparando Puxa Marcação Agora tem, mano Tô sozinho, irmão Bateu O zagueiro Salvou Rodrigo Freitas Sem acréscimo Havaí tá na pressão Tá lá no ataque Olha o João Vitor Vai ameaçar Ameaçou Bateu em cima Da defesa E o juiz vai deixar cobrar o escanteio Ele deu zero de acréscimo Já estamos aí com dois minutos É hora de voltar aqui pra ajudar Corre, corre 1x0 é goleada Nessa altura do jogo Vem Jean Pierre Segunda Trava e afasta a defesa Pode acabar, juiz Pode acabar Fim de jogo N11 decide A gente vence mais uma em casa Então só vem que já estamos em mais uma partida agora em São Januário Pra encarar o time do Vasco Jogar aqui sempre é complicado Mas o Ituano tá voando na temporada Falta do Vasco Toca ali Carimba No travessão Uma grande chance desse maluco aí Ituano Vamos lá O Vasco já meteu uma bola no travessão Boa abertura aí do N11 Correu pro meio Pediu Sai daí Meu camisa 32 Atrapalhou a nossa corrida Segunda etapa Tuano no ataque N11 fez a passar Cara Demorou Deu bom demais Deu bom demais Que defesaça do goleiro Cruz Maltino E olha que a gente chutou mano Desviou no zagueirão do Vasco ali Era pro goleiro ter caído sem entender nada Ele conseguiu fazer essa defesa Aí a escanteio N11 no pique Já pediu bola não Agora 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 prepara N11 Limpou pra direita Gente Gol do Ituano N11 Não foi de bola aérea Na cobrança do escanteio Foi bola no chão Foi bola no chão Limpou com um corte Dois zagueiros do Vasco Pra bater com a direita lá no cantinho É 1 a 0 N11 de novo Começamos a Série A mano Muito mal aí na artilharia Mas aos poucos Mas aos poucos o cara Tá fazendo seus gols Olha aí Pose pra galera Ganhamos um presente misterioso Do Cristiano Ronaldo E o presente era a chuteira A gente tá com a chuteira dele Como vocês viram aí no início do vídeo E ela tá dando muita sorte Falta pro Ituano Pode ser batida direto Ele vai cruzar Então manda aqui Mais fácil Mais tranquilo N11 Acha espaço Vamos lá pra dentro da área Limpou bonito Olha o garoto São dois Volta pra ele Bateu No ângulo Que golaço Gol Do Ituano Que golaço Do N11 No início Seria uma pintura Esse drible Tirando a marcação Mas aí eles tiraram A gente recupera E com a perna direita De novo Ele bota na gaveta 2x02 dele E tá acabando ali Olha o Vasco A batida A defesaça Do nosso goleirão Vasco mete pressão O N11 Vem ajudar aqui A defesa Já teve uma grande defesa Aí do nosso goleiro O N11 tenta Sarrafiore Vai cara Vai Paramos Paramos A gente matou O chute dele ali Que era certeza de caixa A gente puxou O cara Teve um desequilíbrio E o N11 Toma mais um amarelo Na Série A Acho que a gente Tá pendurado agora Vamos pular aqui na barreira Paulo Vitor O N11 pulou Mas a bola onde foi Deve ter tocado na trave Vai acabar o jogo 2x0 Que vitória Em São Januário Balão do goleiro O Vasco ainda tenta Mas não tem tempo O rei do futebol Nessa Série A Tem nome É N11 Tá de sacanagem Né cara Deram 5,5 Pra gente Fazendo os dois gols Em São Januário Mas é porque Na verdade O N11 Tava como um meia De ligação Pela direita E a gente acabou Jogando como centro avante Depois que eu vi E olha a classificação Palmeiras tropeçou Corinthians é líder E a gente tá A um ponto Da liderança Mano Que fase é essa E o N11 Finalmente alcança Aí os 73 Em overall Destaque Pra velocidade 88 Mais uma partida No Noveli Júnior Dessa vez Encarando o Cruzeiro Que ao lado Do nosso time Subimos juntos Pra Série A Cruzeirão cabuloso Tem que arrumar Esse gramado ali No Noveli Júnior Tem uma poça D'água Saindo lá Da lateral Do campo E eles quase Fizeram a 0 Naquele lance Só vem N11 Dá opção moleque Dá opção Recebe esse passe Deu bom não Vai voltando Vai que vai moleque Aparece N11 Na passada ali É top Ele pede Ele recebe Olhou pra linha de fundo Encarou Limpou Vem de novo Vai 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 Não deu Vem de jogo né mano 0x0 A gente não criou Nenhuma grande chance O Cruzeiro teve Uma só também E com essa ambulância ali Travada no muro Tem bola rolando Aqui no Nabi Abixedi Pra cima do Bragantino Eles já começam Metendo pressão Desde o primeiro segundo Tem jogada ali O N11 Tá de olho O time recupera E a gente desce Acelera aí Vamos Trabalha na direita Só segue Só corre Dispara N11 pediu Lançamento É boa A bola pra ele Nem tanto Só vamos Só vamos Só vamos Aí o Everton Marcando E vai vai N11 Chega na linha de fundo É pra encarar Vai vai Escapa São dois Os caras tão apertando Ele gira bem Toca lá dentro da área Vai que vai Errou Opa Erraram O passe A gente vai pra recuperar Tá valendo Ah ele deu falta Veio Ele deu falta E o N11 Tá pendurado Tomar mais o amarelo A gente tá fora do próximo jogo Tem contra Ataque O Ituano Pega Erraram O passe de novo Interceptado Vai N11 Dá o tapa ali A batida Com o desvio Tem escanteio Vai ser o último lance do jogo Vai todo mundo Aí do Ituano Pra área O N11 Já tá na pegada Vamos esperar Marcação Vim aqui Vai Vai na boa N11 Ah cara Bateu curta Pelo amor de Deus A gente tava livre Pede mais uma então Vai cara Não cruza Assim não Fechadinha Goleiro tira Vai dar mais um escanteio Bola no Braga E fim de papo Zero a zero Ganhamos um presente Iluminado aí Do CR7 Né mano O Cristiano nos deu a chuteira Era um presente Que até o momento Tava dando muito certo Mas o time começou a dar Um tropeço Atrás do outro Dois empates Na sequência Que a gente tinha Futebol sim Pra vencer Só olhando aí A artilharia O N11 Tá em segundo Com sete gols Atrás apenas Do Tony Anderson Do Coxa Com sete Voltamos a jogar Em casa Agora contra o Grêmio Novo Horizontino Sem dúvida Nenhuma mano Mais do que obrigação A gente vencer Pra somar pontos Vamos ver se vai funcionar O nosso ataque A gente perdeu A gente perdeu Muita bola aí Nos dois últimos Cara Principalmente Com o último passe Aquele passe decisivo Pra sair na cara Do gol O time Tava errando demais E o N11 Recebe essa Vamos distribuir Agora tem espaço Eita Essa direita Hoje tá melhor Na medida O Mascarado Segue a Blitz Na frente N11 Tocou muito forte Não acredito Que a gente Não venceu Limpa 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 Vai Nossa mano Não tá dando certo Tira Vamos lá Vamos lá Mete bola Segue o time Segue o time N11 Limpou Chegou na direita Tá com um desvio Gol Do Entre o ano N11 Agora contando Com a sorte Pode ser um sinal A sorte volta A sorrir pro time E com esse desvio O chute é pra fora O zagueirão Ajuda 1 a 0 Só vem que o segundo tempo Tá fervendo Vamos em busca De mais um gol Pra garantir essa vitória Goiás jogando em casa Vai ter que partir Vai ter que se expor E a gente agradece Aqui N11 Já tenta a linha de fundo Tem Nossa senhora O cara vem igual um carrapato N11 Tenta achar espaço Vai cara Não dá Não dá Ele marca muito Vamos em tu ano Bora Bora 1, 2 Toma na frente Passa Cruzamento Forçado Volta de novo N11 Sai do impedimento Já domina essa Vai encarar E encarou Legal Passou bonito Mas chuto Foi demais Vai ter um minutinho De acréscimo Bola esticada N11 Dentro da área Tivemos que sair Mas vamos Vamos Acho espaço ali no meio Chamou A batida Escanteio Só vem nessa Cara Só vem nessa N11 Tentando sair fora Bola pra ele Subiu Zagueiro antes A sobra é do Ituano N11 pediu Vamos Sai Mano O cara tirou a bola O meu próprio companheiro Tirou a bola de mim Sobra ainda com ele E o Tadeu defende Mas vai acabar Voltamos a vencer O time segue invicto Nesse episódio E a primeira vitória Vem Primeira vitória Depois de dois empates A décima segunda Rodada Já se foi A gente subiu Pra terceiro Estamos ainda Beliscando Uma vaga Pra próxima Libertadores Voltamos pra casa Agora pra encarar O Internacional Vamos pra décima Terceira rodada Na décima Quarta É a última Antes da abertura Da janela E já tem rumores Que mano Tem agentes De futebol De grandes clubes Do Brasil Já ligando Pro nosso agente Pro nosso empresário Vamos ver o que vai rolar Aí N11 Aqui ele toca Segue no Ituano E erramos o passe Ah perdi a paciência Perdi a paciência Tava olhando Lá pro maluco Apertei pra dar carrinho Tomamos o terceiro Parece que ele forçou Esse terceiro cartão amarelo Pra gente ficar fora Do décimo quarto jogo Contra o Palmeiras Será que ele vai Será que a oferta Pode ser do Palmeiras Mano Que loucura Nada disso Segue firme Vai N11 Dá o tapa Vamos Segue firme Garoto Recebeu essa bola Vem pro corte Tentou a caneta Deu certo O chute Não vai no alvo Canetinha ali Meio que sem querer A gente tentava Só o corte mesmo Mas vem rápido Toma mano Entra as pernas Aí tem jogada Do Internacional Bola na área E Denilson Que perigo Protegemos bem Garoto tá fazendo Muito bem Esse papel E de pivô Bola tá sobrando Pro mascarado N11 Pediu O passe não chega Veio Recebe Cara Tem marcação daqui E de lá E sim Achou o passe Pediu Boa bola N11 Gol Do Ituano É da fera O artilheiro Do time Na temporada Brigando pela artilharia Da série A Ele que já foi o artilheiro Da segundona No ano passado N11 Iniciou a jogada Fez o pivô Soltou bola Recebeu o passe O Edenilson Já cansado Não marcou A gente solta a pancada Vai canhotinha nela Fim de papo Gol do N11 Vitória Mais uma Time segue subindo E é isso aí Manos Péssimo né Ele tem um histórico Disciplinar Realmente Que a gente tem Que corrigir N11 Tá fora aí Da décima quarta rodada Que é justamente Contra o líder O Palmeiras 34 a 28 pontos Tá bem acirrado E eu digo uma coisa Pra vocês Tá chegando O nosso agente aí Já informou Que sim Recebeu uma ligação De um grande clube Do futebol brasileiro Pro N11 Já sair do Ituano Nessa próxima janela Que vai abrir Após o jogo Do Palmeiras Mas que time é esse Que agente misterioso É esse E que presente Que a gente recebeu Do CR7 Foi maneiro Já valeu Bons gols aí Do nosso garoto Comenta aí O que vocês acham Tamo junto sempre A artilharia da Série A Seguimos em segundo Com oito Agora o Tony Anderson Tem nove Tamo junto rapaze E até a próxima Comentem qual é Esse time misterioso E se o N11 Vai sair realmente Do Ituano Sein N11 Sein Obrigado.